Na manhã de hoje, em Itapejara do Oeste, foram incineradas uma grande quantidade de drogas apreendidas pela área de atuação da 19ª SDP de Francisco Beltrão. A ação reuniu, além da Polícia Civil, também o Ministério Público. Ao todo, foram queimados mais de 350 quilos de substância entorpecente, algo em torno de 323 quilos de maconha, 22 quilos de moruga, que seria uma maconha de melhor qualidade, não prensada, aproximadamente quase 3 quilos de cocaína, mais de 5 quilos de crack, êxtase, hachiste, LSD, uma série de drogas, então, derivadas de 217 procedimentos ao todo. Então, esses 217 procedimentos demonstram apreensões constantes em nossa cidade, Francisco Beltrão, o que ressalta que os órgãos de segurança estão bastante atuantes em nossa região no combate às drogas. E, com certeza, hoje, com mais desses 350 quilos de drogas incineradas, é um dia a ser comemorado pela sociedade beltronense e pelas famílias de Francisco Beltrão, que se vê boa parte desse lixo, que causa tantos transtornos nas nossas famílias, sendo devidamente destruído. Obrigado.